E Brasil e Angola firmaram um acordo para a construção conjunta de um cabo ótico submarino de 6 mil quilômetros. Segundo a Telebrás, o cabo deverá ser lançado até o primeiro semestre de 2014 e vai ligar Fortaleza, no Ceará, a Luanda, capital angolana. O acordo foi assinado hoje entre a Telebrás e Angola Caves e prevê que o novo cabo submarino vai reduzir em cerca de 80% os custos com a saída de internet do Brasil e demais países da África do Sul para a Ásia e África. Quando terminada, a obra vai permitir que o tráfego de dados com os continentes asiático e africano deixem de passar pela Europa e Estados Unidos, como ocorre hoje. Para o ministro Paulo Bernardo, além de reforçar os laços entre os dois países, o acordo vai permitir a melhoria da internet brasileira. Esse é um cabo com grande capacidade de transferência de dados. Nós vamos ter uma possibilidade de fazer um reforço na cooperação científica, na produção cultural, audiovisual, reforçar todo um laço comercial com Angola. Vai baratear muito os custos de comunicação entre os dois países e, por que não, reforçar entre os dois continentes, porque, na verdade, é o primeiro cabo que vai fazer essa conexão no Atlântico Sul entre a América do Sul e a África.